TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco do Disque Denúncia. O telefone 181 que você liga de forma anônima não é identificado. A sua informação é direcionada para a Polícia Militar. Você deve usar esse número para passar denúncias que você tem conhecimento, com o máximo de detalhes possíveis. Um local que vende drogas próximo à sua casa, um local que são desmanchados veículos roubados ou furtados, uma mulher que está sofrendo lesões ou ameaças do seu marido, crianças que estão sendo violentadas, crimes ambientais que estão ocorrendo. O Disque Denúncia é uma arma muito importante na sua mão. Ligue para o 181 Polícia Militar. Você pode confiar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho